Vamos lá, aí como é que foi o Pan-Americano de Powerlift 2017? Só o pessoal saber, supino todo mundo sabe que é aquele que tu... É, o supino você... Pra ficar com... Pega os peidinhos. É, pega os peidinhos. Então, o supino, você imagina uma prancha, né? Um banco, um banco deitado. Na verdade, é um pedaço de madeira reto, que a gente chama de supino reto. E aí você deita nesse banco, tira o peso do suporte e traz a barra até a linha do peito e sobe. Uma vez só? É, esse é o supino. Tá. O powerlifting, quando você fala campeonato de supino, é isso que você tá dizendo, apenas o supino. Quando você fala powerlifting, você tá falando a modalidade que engloba três movimentos. Que aí é o agachamento, você bota o peso nas costas, você tira o peso da trava de segurança nas costas e você agacha com esse peso, quebrando a paralela de 90 graus entre joelho e quadril. Tu não chega a sentar não, né? Tu não chega com a bunda no calcanhar não, né? Não, não precisa ser com a bunda no calcanhar, mas você tem que quebrar a linha do quadril, tem que estar mais baixa do que a linha da ponta do joelho, que a gente chama de um ângulo de 90 graus. Tá. Então essa é uma exigência, isso faz parte da regra da competição. É o agachamento, aí você tem o supino, como eu já falei como é, e o levantamento terra. Powerlifting tem o agachamento. Não, não. Powerlifting é a soma dos três movimentos. É o agachamento mais o supino, mais o levantamento terra. No mesmo dia, você faz os três movimentos, você tem três tentativas em cada um deles, e no final ganha quem levanta mais peso, somando os três. Somando os três. Isso. Então powerlifting, agacha, vê quando você vai, pum. Supino e soma. E depois? Levantamento terra, você tira o peso do chão. Tira o peso do chão e joga aqui aquele que vai fazer. Não, isso aí é outro tipo de movimento. Você foi aquele que fez, tirou a pé. O levantamento terra, você tira o peso do chão e fica em uma posição em pé, com a linha do teu ombro na linha da barra em pé. Só fica em pé. Isso é o deadlift. É o deadlift. No somatório dos três, o maior peso dentro da sua categoria, obviamente, ganha quem levanta mais peso. Maneiro, maneiro. E aí no powerlifting, em 2017, foi a primeira vez que eu fui para um campeonato internacional de powerlifting, e seria a primeira vez que eu iria para os Estados Unidos, então sonhado conhecer os Estados Unidos, e tudo com muita novidade, né? E aí eu fui me preparando da forma mais dedicada possível, fazendo tudo direitinho. E às vezes o treino com dor, o braço sentindo muita dor no cotovelo, por conta da posição que o braço fica, por conta da barra, né? Porque você posiciona o braço para trás. Então esse movimento de você esticar o corpo todo para trás costuma gerar uma lesão no tríceps, né? Que é uma região que você força muito nessa posição. E aí, enfim, eu sofro bastante dessa dor, mas eu dano essa dor, vamos lá, vamos com tudo. E eu treinando, 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 até que fiz rifa, rifa enorme, com centenas de números, enfim. Meu pai me ajudou, botou diário pousado em púzios para poder rifar, enfim, eu fiz de tudo para poder conseguir levantar verba para ir. Enfim, consegui arrumar verba, e aí no final, faltando um mês, mais ou menos, mais ou menos um mês para a competição, eu comecei a sentir muita dor. Fui para o médico, cheguei no médico, a médica olhou para mim e falou assim, você vai ter que ser internado agora, porque está com um quadro severo de... Como é o nome? Eu até esqueci o nome agora. Da apendicite. E aí eu falei, pô, comecei a chorar, fiquei desesperado, falei, pô, como assim? Meu sonho acabou agora. Depois, imagina, tudo certo, faltando um mês para o campeonato, você conseguiu o verbo, você conseguiu, com muita dificuldade, eu consegui tirar o passaporte a tempo, tirar o visto a tempo, levantar a verba para ir para os Estados Unidos, para Orlando. Um evento internacional, todo mundo acreditando em você, falando, incentivando, enfim, vai, você vai ser campeão, etc, etc. E aí, faltando um mês, você tem que operar. Pô, o meu mundo caiu, né? Eu fiquei arrasado. E aí eu falei, moça, não pode ser depois do campeonato, não, porque eu tenho um campeonato, eu expliquei para ela, ela falou, meu filho, esquece campeonato, você não vai competir. Aí eu falei, senhora, a senhora não me conhece, eu não sou qualquer um, você não está entendendo. Aí ela falou, olha, beleza, mas você vai ter que operar, eu não posso te liberar, você está com, a parada já está perto a romper, então você vai ter que ficar internado. Tudo bem, eu vou fazer a cirurgia, depois eu vou treinar. Aí ela falou, não, você não vai, enfim, aí ficou naquela discussão, vai, não vai, ela falou, quem vai te operar? Vai ser um médico amanhã, em 5 horas da manhã, porque ele não tem como operar agora. Fala o que você está falando para mim, para ele, porque eu acho que ela ficou meio puta comigo, porque eu falei que ia. E aí, enfim, no dia seguinte ele chegou, e eu chorando, falando, pelo amor de Deus, e agora, e agora, eu tenho que competir, pô, é meu sonho, eu amo o que eu faço, aquela coisa toda. Ele falou, olha, não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer é, vou fazer uma cirurgia de forma menor possível, vou tentar dar o mínimo de ponto possível, e usar mais ponto do que o normal, ele falou umas coisas lá, de uns pontos que dissolve, sei lá, enfim, tela de não sei o que, enfim, umas paradas que eu não entendo, os nomes esquisitos, e mais, você vai voltar a treinar, você só pode voltar a treinar daqui a tantos dias, acho que era 10 dias, 11 dias, sei lá, 15 dias, enfim, não lembro quantos dias, e você, você é competitivo, há o risco de romper alguma coisa, de você ter uma hérnia, de você, né, e aí você vai ter que marcar com essa, com essa sua escolha, eu falei, beleza, dane-se, eu vou de qualquer jeito, e aí assim, eu fiquei com muito medo, confesso que realmente fica, você opera, fica assim, olhando pra tua barriga, fala, será que vai sair um alien, sabe, aquela coisa, fica meio apavorado assim, mas eu falei, pô, vou esperar o tempo, recuperei, voltei a treinar, mas aí eu já voltei a treinar, já não tava no 100%, né, voltei um pouco, um pouco abaixo, mas eu falei, agora eu vou, tenho que ir, tenho que dar o meu melhor, e aí, com toda essa dificuldade, com todo esse trauma, com todo esse problema, eu consegui ir, cheguei lá na hora da competição, não tava sentindo dor, cheguei na hora da competição, comecei a sentir dor, e mesmo assim eu fui, e eu competi, e com dor, que eu acho que foi uma coisa meio psicológica, que você tava nervoso, tava nervoso ali e tal, enfim, mas eu mesmo assim, eu consegui manter o foco e o objetivo, e eu consegui, graças a Deus, eu consegui ganhar a medalha de segundo lugar, ganhar a medalha de ouro, na verdade eu não ganhei a medalha em si, porque naquela edição, eles não estavam premiando a medalha, mas em campeonato internacional, você ganha a medalha pelo movimento, então você pode ser primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar, tanto no agachamento, no supino ou no levantamento terra, e a medalha maior, que é referente à soma dos três, então no supino eu ganhei a medalha de ouro, fui o levantador mais forte do evento, no supino, e ganhei a medalha de segundo lugar, vice-campeão pan-americano, que pra mim, é uma das medalhas que eu ganhei, que é exatamente isso daqui, pode pegar aqui? Claro, pode. Aí, vou mostrar pra vocês aí, não sei onde que mostra aqui, aquela câmera ali, maneiríssima, muito maneiro, deixa eu ver aqui, os sul-americanos são, no caso, dá pra ver aqui? Olha lá, tá a câmera lá. Aqui, é o mapa, Canadá, é, Canadá pra baixo, até... Até a Argentina. exatamente, pega todo mundo. Valeríssimo. E aí eu ganhei a medalha de segundo lugar, e essa medalha tem um peso enorme pra mim, tanto historicamente, foi em Orlando, exato. Foi pra Disney depois? Não, então, eu até queria ter feito mais coisas, né? Eu sou, assim, um, só um, uma curiosidade. É, eu sou apaixonado, eu sou realmente apaixonado por animais e natureza, assim, eu realmente gosto muito da natureza e principalmente dos animais. E aí todo o país que eu vou, todo o país que eu vou, eu quero visitar o zoológico ou algo que tenha animais. Aí eu fui pro Busch Garden, que falaram que tem os animais e tal, enfim. Mas assim, eu confesso que eu me arrependi um pouco. Eu gostei porque eu vi a chita, né, o guepardo, né, lá tinha um e tal, enfim. Mas eu confesso que eu preferia ter ido pra Universal. Parece que o evento, a temática da Universal é mais interessante. Mas tem uma aqui na Suburbana, pô. Cara, tem o Mundial. Tem o Mundial. Serve o Mundial. É tudo mais barato. Tudo mais barato, exatamente. Mas assim, aí eu fui, enfim, valeu a experiência, eu realmente não pude passear muito. Inclusive, o amigo que foi comigo, assim, as pessoas que foram comigo, aproveitaram, né, porque tava em Orlando, e Orlando tem muito outlet. Não deu problema não, bicho, a cirurgia? Então, não deu problema, mas eu senti muita dor, e fiquei sentindo dor a semana inteira depois, e eu fiquei apavorado. Mas também não fui procurar saber, e aí parou de doer, enfim. Aí curou. Curou. Foi meio que na marra, acho que é... Se eu morrer, me enterre com a minha medalha. Exatamente. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Foi assim, como eu, exatamente, eu tive a dificuldade financeira, aquela coisa de você sempre ir com o contato, eu não pude comprar as coisas, não pude passear tanto quanto eu gostaria, mas eu fui com o objetivo de competir e ganhar. Baneiro. E eu ganhei em segundo lugar, então pra mim... Pô. Não, e em segundo lugar, na condição que você tava. Exatamente. Psicologicamente, não deve ter sido fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho